De quem é a responsabilidade pelos semáforos, pela manutenção dos semáforos na cidade de São Paulo? Guilherme Boulos, nós temos 6 mil podas que estão pendentes da Enel fazer o corte, porque são árvores que estão encostadas lá com os fios. Nós diminuímos o tempo de espera. Hoje tem 109 árvores ainda, olha, mais de 70 horas, aconteceu na sexta, hoje é segunda, tem 109 árvores que ainda estão atrapalhando o trânsito, atrapalhando o corte por parte da prefeitura, porque ainda não vai lá desligar. Você veio aqui para defender a Enel, eu lamento, eu quero a Enel fora daqui. Quem é responsável pelo sistema semáforo é a prefeitura de São Paulo. Nós tínhamos até ontem, eu coloquei no meu Instagram, na minha rede social, todos os dias, porque eu virei à noite, gente, eu virei à noite, de sexta para sábado, eu fui virando à noite acompanhando a minha equipe, mais de 4 mil pessoas da prefeitura trabalhando. E todos os semáforos, eu vou publicar agora na minha rede social, que estão sem funcionamento, que são 57, são por falta de energia da Enel. São por falta de energia da Enel. Eu confirmo, eu assumo isso que eu estou falando para vocês. Inclusive, o sistema semáforo, eu estou fazendo uma substituição, colocando o sistema semáforo inteligente. São Paulo dentro da questão de smart cities com tecnologia. Bom, primeiro deixar claro, eu vou tirar a Enel de São Paulo. Porque para tirar a Enel de São Paulo, precisa ter um prefeito com pulso.